Vamos trabalhar agora com o NEVMESH, NEVMESH Agente, vá para Inspector, vamos adicionar um componente ao nosso esqueleto, antes disso o CAPS Collider, marque a opção para nós visualizarmos o nosso CAPS Collider, pressione F para nós nos aproximarmos do nosso esqueleto e vamos trabalhar na área do nosso CAPS Collider, seu raio está muito grande, vamos colocar no raio de 02, aqui está bom, altura, vamos subir a sua altura para 1, 0.5, 0.2, 0.2, 0.1, é o 0.2 acho que é o mais adequado, ok, agora vamos adicionar um componente chamado NEVMESH Agente, Buy and Add Component com o seu esqueleto selecionado, digite NEVMESH Agente, agora nós criamos uma permissão para que o nosso esqueleto ande no nosso cenário, mas não significa que ele andará, aqui está a permissão para ele andar, não vamos mexer nessas configurações por enquanto, deixaremos desta forma o padrão que o UNIT nos deu, em velocidade, em regular speed, vamos deixar tudo assim por enquanto, no próximo vídeo, continuaremos com as etapas de NEVMESH e com o código que nós criaremos para que o nosso esqueleto ande, bom, enfim, vamos fazer o nosso esqueleto entrar em modo patrulha com C Sharp Script, para isso vamos utilizar um código pronto da biblioteca da UNIT, pois gerar, criar um código código que patrulha no momento está muito avançado para essas aulas e não será didático para os alunos, portanto, começaremos com o código pronto da UNIT de patrulha por pontos, para isso, vai em Assets na pasta Scripts, crie um script chamado PATROL, clicando com o direito, create C Sharp Scripts, abre patrulha com o seu visual studio, vamos no Google e no Google digite UNIT, UNIT, QUATRO SCRIPT, este primeiro link, você entrará na biblioteca da UNIT, CS significa C Sharp, se o nosso jogo fosse em Java seria este que nós iríamos copiar, portanto, copiar este código com esta última chave, dão CTRL C, vamos ao visual studio em patrulha, dão CTRL A e CTRL V, no momento não foi pegado o CTRL C, vamos abrir de novo, CTRL C, ok, eu acabei copiando o número da aula 31, não tem um que é antes dessa, o título, e é patrulha, porque o class é patrulha, só dê um save, vamos para UNIT, clique no esqueleto, e vamos adicionar patrulha, e vamos adicionar patrulha, anteriormente, eu tinha colocado um script patrulha aqui, fazer apenas para exemplificar, ignore esta linha cinza, com o patrulha no esqueleto, vamos em NavMesh, Mude base offset para 0.19, para que seu esqueleto não fique enterrado no cenário, o que pode acontecer, caso o seu esqueleto esteja enterrado com as pernas dentro do cenário, dentro do terreno, você pode enviar em NavMesh agente e setar as melhores configurações, para que apareça integralmente o seu esqueleto, também em Assets, no nosso personagem esqueleto, selecione esqueleto animator, clique em Open, vai em Walk, se você quiser trocar a animação Walk01 para Walk02, que foi o que eu fiz, você clica na animação Walk02 e arrasta até Motion, vamos voltar para cima, clique em Hierarchy, vamos criar dois GameObjects vazios, dê o nome de ponto 1, dê o CTRL D, e o renomei para ponto 2, vá no esqueleto e perceba que Patrol, Patrol Script solicita dois pontos, se nós colocarmos dois pontos, então o elemento 0 e o elemento 1, variáveis começam com 0, trabalharemos isso para frente, mas em 0, colocaremos o ponto 1, bom, antes de colocarmos o ponto 1, vamos mover o ponto 1 para esta região, e o ponto 2 para esta região, caso vocês não lembrem, nós demos em Navigation, um Baking, aqui o nosso personagem pode andar nessa área azul, e ele terá que contornar esta casa, este objeto, vamos selecionar esqueleto, vamos em Inspector, agora no elemento 0, vamos escolher o ponto 1, clique e arraste até o elemento 0, clique até o ponto 2, vamos ver se nosso esqueleto estará dentro dos pontos em que nós colocamos para ele patrulhar, vamos acompanhá-lo, vamos acompanhá-lo, o ponto 1, e o ponto 2, ele está contornando a casa para chegar no ponto 2, inclusive aquela cripta, bom, aqui ele está passando, porque nós colocamos o ponto 2 ali, e ele acabou passando por este portão que não é estático, vamos olhar, e vamos setar o ponto 2 corretamente, vamos em Sim, vamos na visão do topo, vamos ver onde está o nosso ponto, ponto 2, realmente ele está fora do cenário, vamos colocar dentro, e agora, vamos clicar neste portão, e perceba que ele não está estático, por isso que nosso zumbi passou por dentro desses dois portões, pois essa, esse, essa, que é meu object saída, nós não havíamos selecionado, então vamos deixar em estático e selecionar filhos estáticos, vamos ver onde está o ponto 2, está aqui, agora foi certamente corrigido o problema, na próxima aula, ainda trabalhamos, trabalharemos com alguns conceitos de neve mesh, e vamos evoluindo até o fim da conclusão de nosso jogo, jogo, também posso, ao fim do jogo, inserir um modo patrulha, em que o esqueleto irá perseguir nosso personagem, que ele não estará em patrulha por pontos, vamos para a próxima aula, ainda concluindo, clique no nosso personagem, zumbi romiga, vá para a guia game, abra zumbi, clique em main camera, volte para cima, vamos trabalhar com nossa câmera, vamos afastar um pouco a nossa câmera, assim, ok, e também, na verdade, como nós estamos fazendo level design, vamos ver os pontos, não adianta colocar um ponto lá no canto, vamos deixar a visão no topo, vamos colocar um ponto, ali eu coloquei os outros lugares, só para vocês verem como que, até o ponto 1 estava fora do cenário, como que, se comporta nosso esqueleto desviando dos obstáculos, vamos trazer aí o ponto 2 próximo do ponto 1, vamos trazer manualmente, cuidado para não puxar outros eixos, tá, vamos puxar somente o eixo azul aqui, ó, que é o nosso eixo Z, tudo bem, vamos posicionar aqui, porque onde está a nossa chave, vamos fazer com que, o nosso, o nosso esqueleto ande, nesses pontos que nós posicionamos, vamos, vamos, agora que a câmera está um pouco mais distante, vamos dar um play, e os pontos posicionados, é, é, legal, ah, poderia ser melhor, né, vamos ver como está o ponto 1, o ponto 1, vamos ver o ponto 1 que está aqui do lado, ó, vamos colocar aqui, vamos na visão top, vamos clicar no ponto 1, podemos criar vários esqueletos desse, né, com esses guias, vamos na visão top, já está, aqui, ó, na verdade, vamos clicar, é, já está na visão isométrica agora, na perspectiva isométrica, ponto 1, vamos ver o ponto 1, ok, ponto 2, também está fora, vamos ajustá-lo, porque a visão isométrica é bom para nós não termos distorção de perspectiva, ok, vamos para game, vamos ver agora como que o nosso zumbi, o nosso esqueleto está caminhando, está caminhando fora das nossas moedas ainda, se ele está caminhando para o lado desta casa, então, certamente aqui, nós temos que selecionar os dois pontos, jogar um pouco mais para cá, vamos dar um play, aqui, está melhorando, vamos, nós podemos puxar mais um pouco, aqui, aqui, acho que aqui está bom, vamos ver, ok, ainda, pode dar uma melhoradinha no posicionamento dos nossos pontos, vamos arrastar mais um pouquinho para cá, e vamos dar um play para ver o comportamento agora, agora, que agora ele está, provavelmente vai estar bem mais no meio das nossas moedas, colocando uma patrulha mais organizada, e aí sim, teremos dificuldade, como player, para acessar essas moedas, dessa forma, no outro vídeo, nós vamos colocar mais esses esqueletos nos lugares estratégicos, vou acelerar o vídeo, porque agora vocês viram como que é o posicionamento dos pontos de patrulha, podemos aumentar a velocidade também da nossa caveira, aumentando os parâmetros do componente nav mesh, vamos clicar no nosso esqueleto, em nav mesh, temos aqui velocidade, vamos colocar uma velocidade de 8 para você ver, vocês perceberão que, na verdade, ele terá uma espécie de frenagem, porque ele está em uma velocidade muito alta, ele passará do ponto A e do ponto B, percebam que vai ter uma inércia, agora o unit está processando, olha só, ele passa do ponto 2 e também passará do ponto 1, claro que não passará, porque lá também tem um objeto estático que ele não pode atravessar, até deixa mais agressivo, dessa maneira aí, a inteligência artificial e a sua movimentação, então, arrastaremos os outros esqueletos para cá e, por fim, faremos por último com uma patrulha diferente em que, na verdade, será controlada por uma inteligência mais avançada em que, chamada de Luke Radius, que fará com que o nosso inimigo persiga o nosso personagem.